ah a cozinha para a cozinha e tem um leve comigo aqui pegou o drone sentar mas não o cara tá em cima do arquivos aí o hearts vai pra fonte vai pra fonte e aí embaixo da sua ponta escutando e cuidado com o pixel da oficina o passar não liga na sua direita é já é muito 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 Ele ganhou! A cabecinha, a cabecinha! Tá dronando o corredor aqui Cara eu to ouvindo o drone aqui Espera aí rapaziada, rápido! Boa! Boa! Valeu! Obrigado por carregar essa ai! Que nada rapaz, foi de graça rapaz A gente zicou Caralho, foi mal, foi mal A cara foi da prefire na janela que tava ali mano Tá esperando ele Ai na porta A janela, a janela O cara só escondendo velho Um janelão, outro pouquinho velho, danhado O cara, o sólido tacou no direito Tava ai mesmo Um divido, um divido pra esquerda, pra esquerda Pra esquerda, pra esquerda Tem um Tem um Henry dentro da asa redonda, verde da suíte Tem um Henry dentro da suíte Boa, esse de 3x2 Caiu verde Caiu verde, caiu verde Caiu verde, caiu verde A janela Jesus Pensa Pensa Onde que foi isso? E aí E aí Acho que tá derrubado né É também acho E aí Ana E aí Eu duvido Duvido com todas as minhas forças com certeza Coitada dela de 12 Tá mal É o que tinha na boneca Caralho Pulei Peguei o Anok Olha isso de pistola Um amarela Meu Deus Esse cara tá escondendo Deu gol Separa, Separa É o capitão Pulei em cima do carro Não dá não Fica pra esquerda Meu Deus Meu Deus Joga muito Meu Deus Você deu um boa haste mesmo? Meu Deus Cadê o clipe do Tik Tok? Ai meu Deus do céu Avisa quando tiver que abre na porta Vem 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 Vai Traga o doido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dentro do pão Vem Tem o deitado Tem o que na minha esquerda Atrás da boca Traga De a dock De a dock Nossa pega por aí Você de minha mão Meu Deus Você pede ajuda e não fala que o cara tá dentro Mas mano esse cara tá dentro há muito tempo Tem um cara aqui já Uma Yana tá aqui Tem três Tem três Tem pra porta Tem um janelão Vou Yana O salário foi embora O salário foi embora O salário foi embora O salário foi embora Então tá bom Cuidado com a porta O carregador A porta A porta piano Pode abrir A porta piano A porta piano avançando Ai Caminhado Os dois porta piano Um tá varando A porta piano Um varando e porta piano Ah varanda né mano Um varanda e porta piano Um tempo encerra em dez segundos Boa Boa tanto Só varanda varanda Boa Viada Apenas os Ronaldinho Gaúcho Eu passando esse telefone na porta Vrau vrau Calma 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 Boa viada Jogou muito Raids na grã Caralho o Raids e os Cristos tatuado vei Caralho O vermelho Foi o vermelho até? Peguei DT Miau foi pro piano Foi lá pro piano Puxou o rapel na areira Certeza, Dracal? Certeza Dá o rapel Ficou top Tem Ótimo Boa, era ele mesmo Cima da mesa Cima da mesa Cada principal, cada branca Recepção Vip, direita do Vip Posso o dragão? Boa Na hora que eu tava chegando Você pula a janela, Vag? Olha a escada, cheater Bala Nossa, eu matei Olha o Drone que eu botei Nossa, ele tá na porta aqui ainda Natal, Natal Coloca um Coloca dois agora, eu acho Boa, lindo Tá no ping aqui, ó Pra liga, pra liga Edson, Edson Edson, abriu Edson Edson Aí mesmo Eu copo É o Aixizão Boa Canela 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 comigo aqui zeigen Que isso, mano? Tá acertando as balcinhas Quero que bomba Tudo que vai embora, mano? Tudo que você Tem que poder apoiar aqui Mas achei que tinha alguém ali, né? É, eu tive aqui, acho Nossa, eu vou morrer, tá bem funcionado? Ai meu deus! Ah, tomei costas. Tomei na branca. Vou danar pro mob, calma. Tô dando o celular aqui, ó. Dentro do banheiro, tá? Deixa eu ver o drag. Tá dentro do banheiro, aqui ó. Banheiro, banheiro. Calma, 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 calma. Banheiro, branco, 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 branca, branca. Corredor branco. Corredor branco. Corre carregando. De volta, aviso. Ele tá no fordoro, aí, no fordoro. Boa, ACG, caralho! Mano, tá dançado, né? É, álcool ali, ó. Escutério, 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 escutério. Ficaram tem night, né? Personal, personal, arsenal. Personal não. Ping abrindo. Tant. Abrindo de liga. Ah, tem dois aqui, velho. Um aliado restante. Tá dano. Tô lendo com o personal. Dá pra jogar com a roda não. Um por um. É, o Kaká peixe. Ó, tá não. Pega no ping, avançando, sanduíche por dentro, sanduíche dentro, sanduíche dentro. Atrás da bomba, pai. Ó, aqui ó, aqui no ping. Ah, fora da visão. Aliados. Nossa, nem ele sai o começo. Temo. Vamos, agora só o summit. A paper brancaetrical vai fazer... É, o Kaká. Continua. Presta. E não é rating. Não é veneno tanto, mas. Eu não c忘o que a gente se viaja com o plato de hoje. Foi moleque lá fora ali? Até mesmo? Que mau가. O que é isso? ... 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 Varenda nova, varenda nova Ué, tirou um capacho Aqui fora, aqui Aqui, ó Varenda é tipo perfeito